Galera, Stray já está entre nós e o jogo do gato está incrível. E nesse vídeo eu vou contar a história completa das aventuras do Stray pelos becos de uma cidade futurista. Se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve para ajudar a fortalecer o canal e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem o próximo vídeo. E vamos lá conhecer a história desse gatinho que é muito interessante. A história começa com o Stray e sua família dando um rolezinho pelas ruas da cidade, fazendo coisas de gato. Mas Stray acaba sofrendo um acidente ao pular em um cano e acaba caindo em um buraco bem fundo, que na verdade é uma cybercidade. Uma cidade que está sem luz e sem vida. Quando Stray está procurando um jeito de sair dali e voltar para sua família, ele dá de cara com os Urks. Esses são os vilões do jogo. Eles devoram tudo que se move e também comem metal. Stray corre pelos becos da cidade morta para fugir dos Urks e acaba entrando em uma casa abandonada. Lá ele conhece B12, um robô que ficou desativado por mais de 100 anos. B12 é uma espécie de guia que ajuda o gato a voltar para a superfície e também a se comunicar com os habitantes cibernéticos. Depois de saírem da parte morta da cidade, eles vão para a favela, onde vivem os robôs. Quando eles chegam lá, os robôs ficam com medo e se escondem por acharem que Stray é um Zurk. Na aldeia, eles conhecem o guardião. Ele conta que é impossível sair daquele lugar que só os extramuros conseguiram. Extramuros são robôs que conseguiram sair da favela e foram para o centro da cidade para depois tentarem ir para o exterior, lá para cima. O guardião ainda conta que tem um cara chamado Momo que pode ajudá-lo a voltar para sua família. Então eles vão até a casa desse tal Momo. Chegando lá, Momo diz que é uma perda de tempo ir para o exterior, que ele já perdeu as esperanças e parou de tentar porque seus amigos que saíram nunca mais fizeram contato. E a única forma de se comunicar com eles é usando o transeptor, mas ele não funciona. Stray e B12 convencem Momo a consertar o transeptor. Só que para o aparelho funcionar, eles têm que instalar o transmissor no topo da torre. E o gato é o único pequeno e rápido o suficiente para fugir dos Zurkis. Depois de percorrer um longo caminho e enfrentar vários Zurkis, Stray finalmente chega ao topo da torre e consegue instalar o transmissor. Lá em cima eles conseguem ver toda a cidade. B12 conta que a humanidade construiu essa cidade para ser um abrigo, para se protegerem do exterior que estava deserto, inabitável e perigoso. Só que deu errado e ninguém conseguiu sair. Mas se Stray veio de lá de cima, então o exterior está seguro de novo. E que eles têm chance de abrir a cidade. Depois disso eles voltam para a favela atrás do Momo. E consegue fazer contato com um amigo dele chamado Baltazar. Ele conta que os extramuros encontraram caminho para subir, porém é preciso cruzar os esgotos para chegar até eles. O que é muito perigoso porque tem Zurk para todos os lados. Mas primeiro eles precisam encontrar uma maneira de derrotar os Zurkis. Eles encontraram um cara chamado Doc, um cientista que saiu da aldeia, para testar um aparelho chamado Defluxor, capaz de matar os Zurkis. Mas as coisas não funcionaram do jeito que ele planejou e ele acabou ficando preso lá fora por alguns anos. Depois de ajudá-lo a consertar o aparelho, Doc instala o Defluxor no B12. Para que eles possam enfrentar os Zurkis no esgoto e chegar até o centro da cidade. Mas antes disso, Stray e B12 ajudam Doc a voltar para casa e ele finalmente reencontra o seu filho que já não via há muito tempo. Depois disso, Stray encontra Momo no esgoto, mas o gato segue a sua jornada sozinho, porque ele é o único pequeno e rápido o suficiente para passar pelos lugares. No meio do caminho, Stray entra em um ninho de Zurkis sem saber e fica cercado por eles. Mas B12 usa o Defluxor para matar os Zurkis que estavam ali. Mas como tinha muitos deles, o aparelho superaqueceu e isso fez com que o drone pifasse. O gato consegue salvar o B12 e eles saem de lá e acabam chegando em uma vila. Lá eles encontram o Baltazar, o amigo do Momo. Ele conta que uma amiga chamada Clementine, que está no centro da cidade, pode ajudá-lo a chegar no exterior, já que ela tinha um plano para ir embora da cidade. A verdade, galera, é que nenhum robô conseguiu ir para o exterior. Os que tentaram conseguir um lugarzinho melhor na cidade do que os que ficaram na favela. Mas nenhum deles conseguiram realmente sair de lá. Então é pra lá que eles vão, para o centro da cidade. Lá eles conhecem Clementine e ela conta que está procurando um caminho para o exterior desde que saiu da aldeia. Mas os sentinelas estão sempre vigiando. Ela também conta seu plano para ir para o exterior, usando o velho metrô da cidade para chegar até lá. Só que é necessária uma bateria para ligar o veículo e essa bateria fica na fábrica da Necocorp. E são eles que controlam o centro da cidade. Então eles bolam um plano para pegar essa bateria. Eles conhecem um carinha chamado Blazer, que ajuda eles a entrarem na fábrica dentro de uma caixa. Lá dentro eles conseguem pegar a bateria e fogem antes que os sentinelas apareçam. Quando eles voltam para a casa de Clementine, ela já não está mais lá. Mas deixou uma mensagem dizendo para eles a encontrarem na boate. Então é pra lá que eles foram. Quando eles chegaram lá na sala VIP, encontraram a Clementine amarrada. É aí que eles descobrem que o Blazer armou para cima deles e os entregou para os sentinelas. Na prisão, o Stray consegue se saltar da gaiola e depois vai atrás de Clementine para libertar ela também. Quando eles estão fugindo, Stray vem o B12 preso e decide voltar para salvar seu amigo. Ele passa por vários sentinelas com muita facilidade e consegue salvar o B12. Depois eles fogem da prisão e na fuga, Clementine acaba se sacrificando e ficando para trás. Para que Stray e B12 continuem com o plano. Finalmente eles conseguem chegar no velho metrô da cidade, que leva direto para a estação onde fica a sala de controle. Quando eles chegam lá, o lugar está completamente vazio. Só tem uns robozinhos trabalhando até hoje, né coitado. Eles descobrem que ninguém vai lá há anos. E toda a cidade está presa em um ciclo de confinamento já faz muito tempo. E o único jeito deles voltarem para a superfície é desabilitando esse confinamento. A energia para desativar o sistema central é imensa e isso fez com que o drone não suportasse a carga de energia. Ele acabou morrendo e se sacrificando para salvar a todos. Stray fica bem sentido com a morte de seu amigo e se deita ao lado dele. E finalmente o teto do abrigo se abre, trazendo luz e vida para a cybercidade. Os Urks foram mortos pela luz e os sentinelas foram desativados. E os robôs agora podem voltar a viver na superfície. E a história termina com Stray voltando para casa e podendo ver sua família de novo. E essa foi a história das aventuras de Stray, o jogo do gato. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Fui e até a próxima.